DJ Lutonda, a coisa aqui é só pra mais velhos Isso é moicano Quem tá aí sai? 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 Você disse que nunca bebe A final você tá bebe Você disse que nunca bebe A final você tá bebe Mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa Chega! Tem o saudade daquele toque Tem o saudade daquela dança Tenho saudade daquele toque Tenho saudade daquela dança Tirum dombolo pra cunha mais Vem num dombolo pra cunha mais Tirum dombolo, metum dombolo, metum dombolo pra cunha mais Você disse que nunca bebe A finale você tá bebe Você disse que nunca bebe A finale você tá bebe Mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa Isso ainda vai ficar feio Entrou, entrou, entrou na dança Entrou, entrou, entrou no toque Entrou, 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 entrou na dança Entrou, entrou, entrou Entrou no toque, entrou Quem tá aí sai, sai 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 Você disse que nunca bebe A finale você tá bebe Você disse que nunca bebe É o final e você tá me abençendo Mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa Chega Quem tá aí sai? Quem tá aí sai? Você disse que nunca bebe A finale você tá bebe Você disse que nunca bebe A finale você tá bebe Mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa Chega Yeah Moe Gang music